Canta comigo? Eu sou o Azul e você é o Vermelho. Eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não sabe que eu gosto dele. Se o povo vier, eu vou desistir. Eu sou muita areia pro caminhozinho dele. Eu sou uma cheirosa, menina, estudiosa, amo os animais, faço o nosso gostosinho de maraco, já sinto mal. E eu canto direitinho, eu não sou da dança, mas já mal em samba. Ai, ai, eu tô na dele, sonho só com ele, mas será que o leque aguenta tanta qualidade assim num metro e sessenta? Filha da puta! Caralho! Não deixou eu cantar porra nenhuma!